A Total Química, que detém a fabricante da marca Sanol, a gente tem inúmeros segmentos que a gente atua hoje, isso é bem bacana deixar isso, porque às vezes vocês veem vários produtos nossos, mas não sabem que é fabricado por nós. Então aqui nós estamos apresentando todo o nosso portfólio Sanol, mas nós temos produtos para cosmético, perfumaria, produtos para pets, produtos para cavalo, Sanol Dog, que é a linha líder da categoria para pet, temos a linha Plush, a linha nossa de cuidados para roupa, lavanderia, nossa linha Plush Care, que é para cuidar do nosso do dia a dia, com shampoo, hidratantes, cremes, condicionador, é uma imensidão de produtos. É isso que vocês precisam, vocês precisam falar tão bem da limpeza. Fala para o colega aí, você precisa falar tão bem da limpeza. Porque limpeza não é só limpeza. Ei, vocês são profissionais. Eu sou um profissional da limpeza. Pessoal, vocês gostaram do curso? Sim! E aí Obrigado.